É uma vitória muito positiva, o equipe fez um grande partido, é verdade que é fácil falar da fase ofensiva, hoje que marcamos quatro goles, mas a mim me gusta recalcar a fase defensiva também, porque estamos bastante bem ordenados, hemos concedido poucas ocasiões e acho que isso é importante para poder ganhar os partidos. E agora numa posição muito boa para chegar aos oitavos de final, que é o grande objetivo do Sporting, que ainda para mais com a vitória do IAS. Sim, estamos fazendo o nosso trabalho, hemos ganado os dois partidos alvesistas e agora temos um partido muito bonito aqui contra o Dortmund, que, bom, aí creo que se decantará muito para ver quem está aos oitavos. Mais um golo do Sarabia na Liga dos Campeões, aqui perante os adeptos do Sporting, acredito que também tenha sido especial. Sim, tinha muitas ganas de marcar aqui, delante de todos os nossos aficionados e, bom, la verdade é que estou muito feliz por o gol, porque, bom, he venido aqui para ajudar o equipo e creo que essa é a melhor forma. Muito obrigado, Sarabia, parabéns também pelo golo marcado. Vamos ver se José F. de Sousa, jogador do Bézic da Gênesis.